Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 8, Conquista e Colonização Espanhola da América. Acompanhe comigo, por favor. Conquista e Colonização Espanhola da América Começou com a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas, em 1492. Colombo procurava um novo caminho para as Índias e convenceu-se de que o encontraria. Ele foi feito governador dos novos territórios e fez várias outras viagens através do Oceano Atlântico. Enriqueceu-se com o trabalho de escravos nativos, que o obrigou a minerar ouro e também tentou vender escravas na Espanha. Apesar de ser geralmente visto como um excelente navegador, era fraco como administrador e foi destituído do governo em 1500. A chegada dos espanhóis à América insere-se no contexto da expansão marítima europeia. A colonização levou a Espanha a fazer incursões no novo continente, dominando e destruindo sociedades indígenas, como a dos Incas e dos Aztecas, em busca de metais preciosos encontrados e explorados em grande quantidade pelos conquistadores que se utilizavam para tanto da mão de obra servil indígena. Para consolidarem a sua dominação nos territórios americanos, os espanhóis tiveram que travar muitas batalhas contra os habitantes nativos do continente. Os principais obstáculos para a conquista espanhola foram os impérios incas e aztecas. Apesar de já estarem em declínio, quando se deu a chegada dos espanhóis e de não formarem um império com poder centralizado, os maias representaram uma resistência considerável em cada uma de suas cidades autônomos. Então, na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Esses povos não eram homogêneos, cada um tinha seus próprios interesses, cultura, inimigos, aliados. Os espanhóis exploraram as rivalidades existentes entre os povos indígenas, facilitando assim sua vitória. O número de aliados nativos tendia, inclusive, a superar o número de espanhóis nas batalhas. O uso de africanos também foi considerável, importância que foi aumentando à medida que se prolongava a conquista. Saiba mais sobre a conquista das terras aztecas e incas. Os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais deram os nomes de São Salvador e Hispaniola. Em 1519, o oficial espanhol Hernando Cortes desembarcou nas terras onde hoje está o México, com 508 soldados, além de cavalos e canhões. Passado o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império Azteca estavam revoltados com a dominação azteca. Alinharam-se a esses povos e marcharam para a cidade de Tecnochtitlán, a capital azteca. Instalando-se no palácio de Montezuma e seus auxiliares ocuparam então outros palácios méxicos. E assim, a busca por riqueza e poder animou outro aventureiro espanhol, Francisco Pizarro, a organizar uma expedição com o objetivo de conquista, sendo seu alvo o Império Inca, na Cordilheira dos Andes. Acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais a cavalo, instalou-se na cidade de Cajamarca e convidou o Inca Atahualpa para um encontro reservado e o mandou prendê-lo, ordenando a seus soldados que atirassem nos Incas de surpresa. Os espanhóis conquistaram a cidade de Cusco, aproveitando também a divisão entre os próprios Incas, motivada pela disputa entre os irmãos Atahualpa e Huáscar. Então pessoal, agora vamos para as correções. Atividade 1. Após ler o texto a seguir do historiador Mateu Restal, responda. Letra A. Qual é o significado de encontro de continentes no texto? Significa o encontro entre povos da Europa e da América. Letra B. Escreva no seu caderno a afirmativa incorreta e justifique. Sobre o texto é possível afirmar que... A alternativa incorreta é a número 4. O conflito entre as forças lideradas por Cortês e as comandadas por Montezuma terminou com a vitória deste sobre aquele. O certo é... O conflito entre as forças lideradas por Cortês e as comandadas por Montezuma terminou com a vitória daqueles sobre estes. Lembrando que o autor do texto enfatiza que a busca por poder e prestígio foi tão importante quanto a sede de riqueza na conquista espanhola da América. Atividade 2. Escreva no seu caderno a afirmativa incorreta e justifique sua escolha. A alternativa incorreta é a letra D. Os espanhóis conviveram em harmonia com os aztecas, dividindo com eles o governo do Império Azteca. O correto é... Os espanhóis entraram em conflito com os aztecas e conquistaram sua capital em 1521. Atividade 3. Após ter lido o texto com bastante atenção, responda O que a leitura deste texto permite concluir sobre a relação entre os espanhóis e os maias? Permite concluir que a relação entre os espanhóis e os maias foi conflituosa. Esses resistiram promovendo uma série de revoltas contra a dominação espanhola. Letra B Então pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.